Chegamos e já teve que pagar quarenta reais de estacionamento, eles fecharam a rua aqui pra fazer um estacionamento, olha gente A tia do Jain é chocada, a tia do Jain é chocada Olha a mãozinha capotando, e quase chegando aí decidiu dormir Oi gente, chegamos aqui na festa do ovo né, e aí saímos do carro, a tia do Jain tá aí com a gente A Amy que estava dormindo, mas acho que nem tá mais, morando aí Não tá nada Tá acordado, aí tá o Renanzinho dormindo, coisão Daí é assim que a gente pro estacionamento né, nós entramos um pouco e ficamos esperando que as crianças estavam dormindo Aí colocamos o carrinho, mas já acordou E vamos entrar, chegamos bem na hora do almoço e vamos comer que estão morrendo de fome E vou levar vocês com a gente no vídeo de hoje, amoros, bora lá Olha a entrada, e amoros é muito legal, porque aqui é a cidade de Bastos né E fala que é a cidade do ovo E aí todo ano tem essa festa do ovo, olha só ali ó Festa do ovo Aí são vários dias né, tem várias coisas, tem várias comidinhas E eu vou mostrar pra vocês como que é, porque é bem legal Eu só vim aqui na verdade uma vez, já faz um bom tempo Aí esse ano nós viemos aqui Olha também tem batata recheada, tem muita coisa legal Nossa gente, olha as filas pra pegar comida E tá super cheio Eita, eu acho que a gente vai passar várias horas na fila, hein E agora mãe, tá com fome? Vou lá no shopping comer Aqui embaixo tem shopping? Não sei não né Só um prudente Ah, a gente vai ter prudente no chão pra comer? Sim É, talvez vai ter que ser gente, porque a parte aqui de comida tá tão cheio Mas tão cheio que eu não sei nem se vai sobrar comida pra gente E olha aqui as opções de comida ó Ó, tem todas essas opções Ih, talvez ela aqui é que o sobo já acabou Tá arriscado, ai sorvete frito também não tem mais Eu não acredito Poxa, mas também a gente veio no último dia, né Awww A Amy acordou Já viu Amy? Nós chegamos aqui na festa Alguém estava tão ansiosa porque eu vou contar pra ela a outra que a gente vinha Ela nem dormiu E acordou super cedo, né Amy? O que que tem ali? O que que tem? Ah, já viu que tem brinquedo Vamos dar uma voltinha primeiro, depois a gente compra na volta Ai, chuva Hum Primeira parada, minha mãe veio aqui ver plantinhas Tô aqui esperando o comendozinho Ele acordou Porque aqui tá cheio de pedra, tá vendo? Eu não consigo andar de carrinho aqui Tô aqui esperando ela E ela já até sumiu, gente Foi ver algumas plantas Que a gente vai ganhar uma planta, né? Ah, tá lá o Cruzão lá no fundo, ó Deu pra ver, gente? Olha lá, a cabecinha Olha lá Olha lá, olha lá Vamos ver se ela vai comprar alguma coisa Olha que lindo, tem também as boletas Acordou, meu amor? Ah! Você acordou? Tá até suando, gente Nós fomos trolados Porque saímos de casa Tava frio E chegando aqui tá um calor Acho que a gente ia passar calor, Renanzinho Olha lá Bem fofinho Hum! Aqui tem mais jogos e créditos Aí, gente, com a família Vandana Tem várias barraquinhas Tem de comida Tem roupa Tem de várias coisas Ó, e ele tem brinquedo Mas acho que o brinquedo não tá funcionando Deve ser só na parte da noite E a Amy está enlouquecida, gente Por um brinquedo Vou ter que comprar algum brinquedo pra ela daqui a pouco Mas eu deixo lá acudir Aqui na parte do fundo Onde fica vários brinquedos É tudo fechadinho ainda Deve abrir mais a noite Acho que mais é lá pro início mesmo, gente Durante o dia, né? Gente, mas tá um calor Hoje podia estar um dia nublado Que tá um sol Estou torrando Ei, conta aqui pra mamãe que aconteceu O que aconteceu? Tô cansada Você tá cansada? Você quer o quê? Andar no carrinho? Ela tá cansada Vixe, o São Paulo tá aqui pra carregar você no colo Tem que ser o dia Porque a mamãe não vai aguentar carregar, não Mas eu mando mostrar pra vocês meu lookinho, né? Olha, eu vim com essa blusa cheia de pera Que eu amo ela Aí tô aproveitando que agora está inverno Tô usando bastante, né? Porque senão Aí o ano vai acabar Eu não vou nem ter usado Estou com essa saia É uma saia short, na verdade, ó E botinhas Gostaram do meu look, amor? Comentem o que vocês acharam Agora vamos entrar aqui nesse barracão, gente Que tem coisas lá dentro E olha que legal Aqui na entrada é tudo de ovos, olha Exposição Festa do Ovo Olha que legal Tudo de ovos, gente Acho que é ovo de verdade, né? Gente, eu quero um sorvete Porque tá muito quente Eu tô vendo o Monique tomando sorvete Bicha, ele tá perdendo cola Bichinho da seda aí, eu vou mostrar pra... Tem o quê? Bichinho da seda? Quero ver Misericórdia, bicho mesmo, Zocorro Meu Deus Ah, esse aqui é bicho da seda? Gente, mas o quê? Tem bichinho aqui dentro? Ou ele já saiu? Mas ali tá, mãe, as marvinhas ali, ó Olha lá Olha isso Gente, é tão vivo E todo mundo que vem na festa do ovo tem que tirar uma foto ali, gente Que é um monte de food feito de ovos, ó E fica escrito Bastos Tem uma pequena fila aqui, acho que eu vou pegar fila pra ir lá tirar, gente Se eu não tirar foto aqui, aí não venho na festa do ovo Olha como o cabelo da Amy fica super dourado no sol, gente Que lindo Fica bem longinha, olha Eu não mostrei pra vocês o lookinho dela, né? Só que, coitada, acho que ela tá com calor Eu acho que vou trocar com uma camiseta que eu trouxe Mas olha que lindo Ela vem de meia calça e botinha igual a mãe Amor, viemos almoçar agora E sorte que encontramos uma mesa O pessoal tá saindo pegando porque, olha Eu não tenho nenhum lugar pra sentar Tá muito cheio E tudo fila pra pegar comida Tem um cheiro tão bom aqui, amor Olha isso, quanta coisa gostosa tem ali A gente vai pedir um udon Renanzinho tá derretendo Gente, tá muito calor E aí a minha mãe foi lá pedir udon Não tem mais udon Não tem mais um monte de coisa, gente Porque hoje é o último dia Aí eles fazem esse almoço Mas é cocô? Ai, meu Deus É cocô, ele tá fazendo Toda vez que eu vou gravar, a Renan faz cocô Ah, parece que tem exoba ainda, gente Tempura, meu pai tentou Olha a tempura E as crianças estavam comendo meló Olha o frango lá Vamos pegar o tempura Ele é Gomes Ele tá bravo, o filho Gente, ele tá bravo porque tá suando muito Tipo, muito mesmo Olha isso Não é pouco E ele tá com cocô Eu falei, não vou limpar lá, isso não vai ficar maior cheiro, né? Então eles já saíram aqui fora Eu vou limpar ele Eu tô precisando ir no shopping, gente Porque, no fim, não deu nem pra gente almoçar lá, né? Acabou todas essas comidas que a gente queria comer Aí o shopping daqui tá uma hora de distância Então eu acho que a gente vai dar uma passadinha por lá Depois da bolsa, pegamos a nossa pimenta Fermenta Suspiro Gostoso 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 Esse daqui é banofe, gente É uma delícia Banofe Ainda que acho que o nome era moronof Moronof, uma coisa assim que é de morango E esse daqui é o de uva Vem quanto tá mais gostoso, o M Tem isso? A mulher aqui O que você me diz? Banofe Banofe Corta pra você comer Assim, ó Chegou pra lá comer É, mãe Gostoso Tá delícia? Vai, segura Ah, bexiga Bora comer Eu já provei o de banofe, gente Agora eu vou provar o outro pra ver qual que é o mais gostoso Mas eu comeu papá, mãe Você já comeu papá? Ah, ela quer ir lá brincar Eu sou papáica cheia, mãe Tá bom Eu sou papáica cheia Hum De uva é gostoso Mas parece que as amêndoas não combinam Fora de morango Mas de morango é muito bom Deve funcionar o banofe Primeiro lugar é banofe Segundo morango E o de uva Certinho Não tem muito É, o de uva parece que eu não... Não combinam de novo não Morango Ai, cuisão Você também Prova pra ver qual você é o mais gostoso A metadinha é bem pequenininha, né? Quero um sorvete Quem mais quer um sorvete Qual é o mais gostoso, mãe? Ah, essa que eu gostei de morango, da uva Você gostou da uva? O daí meu favorito foi morango Ficou no suspiro Como você gostou? Três é muito bom Mas eu gostei o de uva Sério? O que eu menos gostei Vocês gostaram Ah, então vocês podem comer tudo de uva E finalmente Entramos aqui na parte das crianças Cadê a Amy? Já sumiu Ué, gente, cadê a Amy? Vocês estão vendo? Ali achei, achei, achei Ali no meio E aí vemos aqui Que é um brinquedo aqui, gente Olha, do Aladinho Olha que legal Eu tenho que acompanhar a Amy Porque ela só tem 3 anos O Amy, cuidado Pelo amor de Deus E ela quer ficar brincando Com as crianças grandes Gente, isso ainda é muito doido Aí ela vai descer nesse super tobogã Aqui, ó Olha o misericórdia Minha filha Ô Amy Você não tá conseguindo? Então desce, então Desce Pelo menos vai conseguir subir Aí, minha filha Ai, meu Deus do céu Gente, socorro Amy, cadê o seu pai Pra me socorrer? Olha o misericórdia Gente, o tamanho das crianças Ela tá brincando, gente Só tem 3 anos Essa menina Ela pensa que ela é o quê? Que ela tem 10 anos Ai, ai, ai E não é que ela não desiste E segue ele tentando Enquanto ela não descer Ela vai chegar Vai, Amy Parece que tudo bem A gente não tem medo dela cair Porque tá tudo fechadinho, né? Mas é o medo da mãe mesmo Ah, ela não tem tamanho Pra alcançar ali Pra subir Aí, gente O amiguinho tá puxando ela Isso, puxa a Amy Ai, meu Deus Ela não vai conseguir não Tô tentando ajudar ela Mas, gente Acho que eu não vou conseguir Entrar aqui nesse brinquedo, não Vai, hein Vai ali pra ele puxar você Olha lá Estica a mão pra ele puxar você Olha lá O amiguinho vai te puxar Pra você escorregar aí Desce, então Vai aqui no outro A gente começou ela descendo Porque aqui é pra criança grande Olha, Amy Veio numa outra piscina de bolinha Olha lá Aqui Vai na piscina de bolinha Vai Ai, aqui vai, Amy Esse aqui é pequenininho Esse é bom pra vocês Escorrega lá Isso Sobe aí pra você escorregar Ah, esse sim Esse aqui é menorzinho Ela escorregou Ela não conseguiu nem gravar, gente Agora ela vai nesse outro Menino tobogã Agora sim Ela tá no lugar Sabe pra idade dela Vai ver ela Aê O short não tá escorregando? O short de couro Enquanto isso, meu pai tá ali com o Renanzinho Amy, sai daí que vai escorregar a gente Vem mais pra cá, vem Ah, Renanzinho Não E não é que Amy conseguiu subir ali Olha isso Ela tentou, tentou, tentou Até que foi Ela vai escorregar Ah Meu Deus Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Aê Conseguiu Conseguiu Vai no topo Vai no topo Ô Amy, você conseguiu? Sim Você conseguiu, Amy, subir ali Vai no topo Sai daí que vai escorrer da gente Vai no topo Eu consegui também da em casa Deixa esse brinquedo aqui embaixo Muito bem, Amy, você conseguiu Você vai de novo? Sim Nossa Senhora Vai Boa sorte Tchau 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 Você consegue? Isso Vai que você consegue Aê 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 Muito bem, Amy Aqui, de onde você foi? Qual foi o seu nome? Aê Aê Amei, 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 eu que amei. Gente, amei a maquiagem dela, olha essa coisa mais linda. Ai, gente, glitter. Amei. Então, amor, eu acabei de conhecer, ela indicou esse sorvete, ela falou que é muito bom e realmente é muito bom. Daquete de chocolate belga, experimenta. E pegamos de frutas vermelhas e pistachos, gente, desse daqui, ó, borele, realmente é muito bom, né, filha? Mostra o cachorrinho que ela deu pra você. Olha, gente, que lindo, cachorrinho de vestígio. Troquei, agora eu peguei o Renanzinho e a Amei foi pro carrinho do Renan. A Amei tava começando a pedir colo, gente, ela tava cansada. A Amei achou que ia mamar. Eu falei, como vou dar mamar pra você aqui no mercado? Acho que vou ter que procurar um lugar pra dar mamar pra ele, que ele me viu e foi enlouquecido querendo mamar. Vamos, vamos mamar, vamos. Olha, amor, eu dei mamar pra ele, cabotou, olha isso. Era tudo que ele queria. O que foi a mãe gostosa. Que fofinho. Polpinha manchada da beterraba. Que gracinha, eu tô aqui sentada, saindo das cadeiras. O que que fica pra vender? Aí vem rapidinho aqui da mamar, gente. Eu não aguento a dar mamar em pé não, ele tá muito pesado. Eu estou aqui, aos dois minutos, observando essa beleza. Olha isso, daqui a pouco ele vai estar grandão. Um mocinho, nem eu me queria saber da mamãe. Muito bom. E amor, eu queria contar pra vocês como que foi lá, né? A Amy naquele brinquedo, é o brinquedo do Aladdin que tá tendo agora. Que antes era um fundo do mar, tinha um monte de animais, e agora esse é o do Aladdin, né? Gente, a Amy ficou 101 minutos. Vocês acreditam? Sim, eu vi várias crianças chegando, indo embora, chegando, indo embora. E a Amy lá. Chamei ela várias vezes pra ir embora, até que eu falei assim, filha, já deu. Ó, vamos embora agora. Se a gente não for embora agora, a gente não vem mais. Agora se a gente for embora agora, outra gente vem de novo. Aí ela aceitou, meio mais ou menos não querendo aceitar, mas eu aceitou porque eu pensei, gente, se eu não der um, tipo assim, um basta, ela ia ficar lá. Eu falei assim, gente, vocês vão fechar, e a gente vai ter que ser expulsa daqui, porque senão a gente não ia embora não. Eu já tava cansada já, de ficar em pé, mas ainda bem que tinha uma morro lá, gente. Fazendo companhia, conversando comigo, daí a hora passou. Primeira galera de Salvador, a avó que tá morando aqui, em Presidente Prudente, faz três anos já, desde 2021. Aí, gente, sabe quanto que ficou a conta? Chuta aqui nos comentários, quero ver quem que vai acertar. Mas aí, gente, na hora que a moça falou, eu falei, misericórdia. Mas tudo bem, gente, é importante que a Amy se divertiu. E agora, cadê? Meus pais tão ali na fila pra pegar peixe, porque sempre que a gente vem aqui pra Prudente, a gente passa aqui no Carrefour, que vende salmão fresquinho. Aí a gente compra eles colocando um saco cheio de gelo, dá pra chegar em Paraguaçu, que dá mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia daqui até lá, né? E chega assim, geladinho ainda, sabe? Então eles tão ali limpando, aí o melhor é que eles ainda limpam, deixa bonitinho. Tão ali limpando, eu tô aqui esperando. Aí a hora que a mamãe terminar lá de pegar o peixe, daí eu vou lá. Mas a gente, tipo, caixa pra ir embora. Porque oito horas já faz o shopping, né? Já tá quase oito horas já. Ó, acertou o valor, quem disse? Cento e vinte reais. Sim, a gente deu cento e vinte reais. Mas tá bom, gente. Foi um valor bem aproveitado pela Amy. Ó, vou aproveitar pra descansar mais um pouquinho aqui. Amor, hoje é outro dia. E naquele dia, assim que nós entramos no sancionamento, a Amy já capotou no carro, aí elas tavam muito cansadas. A Ana já também cansou, porque a gente brincou bastante, divertiu muito naquele dia, né? A gente fica em casa também, ó, desmaiei. Espero que vocês tenham gostado do vlog. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!